E mais um grupo de missionários da Igreja Universal, deportado de maneira arbitrária de Angola, chegou ao Brasil. Já são 17 integrantes expulsos em ações de perseguição religiosa e política. O Ministério das Relações Exteriores, que deveria proteger os brasileiros em Angola, falhou na missão. E o governo brasileiro também foi omisso e não atuou de forma ativa para evitar a deportação dos missionários. Vamos conversar mais uma vez com a Vanessa Lima, em Brasília, porque além da falta de uma proteção diplomática eficiente, quais outros problemas enfrentados pelos missionários da Universal, Vanessa? Olha, a relação é enorme e envolve até fraude. Em mais uma atitude de coação, os missionários que foram expulsos de Angola receberam carteiras, como se tivessem sido vacinados contra a febre amarela. O responsável pela Igreja Universal aqui no Brasil, Renato Cardoso, foi mais uma vez receber os missionários pessoalmente. Dos sete pastores, apenas dois vieram acompanhados das esposas. Eles relataram ameaças e violência antes de embarcar. A crise começou há mais de um ano, liderada por um grupo de ex-pastores expulsos da igreja. Eles foram afastados depois de denúncias de atos imorais e ilegais. Em resposta, invadiram os templos, tomaram o controle da instituição à força e forjaram documentos. Também cometeram agressões, saques e até ocuparam as residências e condomínios de religiosos brasileiros. Tudo com o apoio da polícia e o aval do governo, que reconheceu os dissidentes como representantes legais da Universal. Os fiéis saíram em defesa dos missionários brasileiros. Realizaram atos pacíficos na frente das igrejas, marchas pedindo paz pelas ruas da capital Luanda e arredores e manifestações pedindo justiça. Nós ouvimos especialistas sobre as omissões do governo brasileiro e as irregularidades contra pastores da Igreja Universal. Há passapotes que sumiram lá no serviço de imigração, não estão entregando os passapotes para as esposas acompanharem. Quer dizer, estão agindo com requinte de crueldade. Com certeza uma perseguição religiosa muito grande. E o silêncio do governo brasileiro, o silêncio do Itamaraty, que não está respondendo à altura, não está nem pedindo explicações à altura. O Itamaraty deveria ter agido para contornar essa crise, porque é uma crise que coloca em risco a vida desses missionários, desses pastores, que são cidadãos brasileiros e que viviam aí há mais de uma década na Angola, prestado serviço. A deportação dos pastores de Angola foi completamente arbitrária, porque não respeitou o direito de liberdade religiosa, nem tampouco levou em consideração o devido processo legal e os direitos de ampla defesa e contraditório. O Ministério das Relações Exteriores deveria ter atuado de forma mais ativa, porque é um dever dele proteger os brasileiros que se encontram no exterior. E no caso concreto, houve uma completa omissão, porque a partir do momento em que os pastores receberam o aviso do governo de Angola para deixar aquele território, já havia uma obrigação do Ministério das Relações Exteriores para atuar.